Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIO ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GAMERLIOGAMES. E hoje, yeah! Um dia pra lá de especial, porque vamos jogar pela primeira vez em sua versão final, Ghost Recon Breakpoint, o novo game da Ubisoft, que graças a ela estamos podendo fazer aqui esse conteúdo antecipado. Galera, muito obrigado ao Guilherme Sarda, toda a equipe da Ubisoft, que sempre, meu, me dá o maior apoio, a maior força. Vocês não têm ideia do quão significativo é pra mim receber essa aqui de vocês, receber o conhecimento, o reconhecimento de vocês. É muito importante, não só pra mim, mas como pra família GAMERLIOGAMES. Então, em nome de toda essa galera incrível que faz parte do nosso trabalho dia a dia, muito obrigado, Ubisoft. Então, vamos lá! Nós já trouxemos o game aqui na sua versão Alpha, na sua versão Beta, e agora é a hora de conhecermos a Auroa por completo. Nós vamos fazer lives, vamos fazer vídeos, vamos mostrar também o nosso conhecimento em Stealth, que... Bom, enfim, isso aí, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, a aprender aí com os mestres, né? O mestre Will do canal William Stealth também lá. Ele vai mostrar pra gente como jogar isso da maneira que ele joga sem HUD, vamos tentar fazer. Enfim, é conteúdo pra alguns anos, cara! Esse game, assim como o Wildlands, eu tenho certeza que não vai ser um game curto, né? Ele vai ser um game com bastante vida, graças a Deus, e vamos poder curtir tudo isso juntinhos aqui. Então, galera, antes de qualquer coisa, já, meu, pipoca o botão do like pra dar aquela força ao nosso trabalho. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Veja nosso conteúdo, veja o vídeo inteiro, fica aqui com a gente, participe de uma live. Quem sabe você gosta? Gostando, faça parte dessa família ainda hoje. Se inscreva, beleza? Bora lá! Partiu, Auroa? Vem! Para inventar e criar, mas nós também pedimos a fazer o mais importante coisa com suas vidas que você pode fazer. Aqui, longe do resto do mundo, nós vamos construir as ferramentas para levar o planeta para o futuro. Uma economia completamente sustentável, um ambiente brilhante, um ambiente brilhante, um seguro de casa, segurança para sua família, e uma comunidade onde inovação é celebrada. As gerações que vem depois de nós, podem esquecer de tudo sobre nós, mas elas vão crescer por causa do trabalho que nós fazemos aqui. Obrigado por ter uma reunião com a Scaltex na Rua. Togando, nós vamos construir um mundo. Togando, nós vamos construir um mundo. Beleza, então vamos lá agora configurar definitivamente a aparência do nosso Ghost. Nós já fizemos várias aparências durante as versões Alpha e Beta, mas agora vamos pegar uma que vai ser o padrão do nosso gameplay daqui para frente, guys. Então vamos dar uma olhada. Eu acho que os rostos são quase que os mesmos que nós vimos da última vez. Pegar o Paul Dixon aqui. Um zóião verde, beleza. Cabelo, cara. Cabelo, eu geralmente tenho escolhido esses daqui, guys. Vai permanecer. Coro do cabelo. Não, loiro não. Ruivo, grisalho. Ó, grisalho fica legal, hein? Castanho. Não vai ter nenhuma cicatriz. Deixa eu ver. Pelos faciais. Barba, claro. Mas vai ser algo mais... Isso aqui, ó. Barba longa. É, vai ser isso aqui. Só que eu acho que a barba não dá para mudar, cara. Então eu vou deixar escuro igual... Ah, agora sim, ó. Muda tudo. Ah, beleza. Beleza, cara. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... Eagles! Kellogg! Crí verlés! Vibeasz! Cóż... gazda w mantini! How zeggen si- Ah, 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 goddammit. Ah, 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 ah É, caras, é isso aí Começamos, velhos Então olha aí, já vem até missão Nova pra gente, legal Tá aí o nosso personagem E a qualidade já de cara Tá mais absurda Mais absurda Do que as versões Que nós já jogamos, né Ai, caras Meu, eu tô Que demais, que demais Beleza Curados, e aqui está o nosso Ghost principal, né, o Nomad Galera, deixa eu só dar uma olhada Aqui nas configurações Porque lá no início eu vi Que não tínhamos mesmo Legal, ok Tá falando aí sobre Ghost War Ok, o modo, né Ok Eu quero ver se realmente Não temos a opção aqui De configurações Pra deixar no português O áudio Aqui Idioma de áudio Não, não, não Volta É, isso mesmo Tá só inglês por enquanto E provavelmente aí Numa próxima atualização Acho que no início, né Obviamente aí na atualização do Day One Vamos poder trocar e jogar No português mesmo PT-BR Com áudio Então, bora lá, guys Bora lá, bora lá, bora lá Começamos Cara, muito legal Tô muito empolgado Que jogo bonito Que jogo bonito Vamos lá já dar uma olhada Tentar lutear alguma coisa Achei muito massa Esse lance De você só chegar Próximo dos itens Ele já pegar por conta Você não ter que ficar fazendo Que nem Assassin's Creed Por exemplo, né Apertando o botão Isso agiliza bastante Então ele tá falando Que segurar R1 Nós conseguimos Olhar aqui E trocar os nossos itens Por enquanto eu vou deixar As bandagens mesmo E bora lá Vamos tentar pegar esse cara aqui Foi Cara, que delícia Que delícia Ok É um bunker aqui Vamos dar uma olhada ali dentro Quem são esses caras? Tentar fazer a mesma coisa Se eu não me engano Dá pra segurar também Agarrar o cara Olha que massa Caras Muito foda Muito foda Ah, aproveitar aqui também Vem pra mandar um salve Pra mandar um salve pro maninho Pabllo Marquinho Que foi o sorteado Foi o sortudo Que levou pra casa Uma versão do game Também Que nós sorteamos aqui No canal Ontem Pessoal Então Parabéns Marquinho Vamos te mandar Vamos te mandar sim Essa aqui Pra você poder jogar Já no dia de lançamento Oficial O game aí na sua casa Quem sabe a gente se encontra Aqui em Auroa, né? Vai ser bem bacana Acho que aqui a gente pega Algum equipamento Uma arma Se eu não me engano É Bora lá Aqui nossa arma primária Bora Show Show de bola Agora sim, moleque Olha aí Agora sim Bacana, bacana Modo foto Depois Vamos fazer um vídeo também Falando E detalhando, né? O modo foto Pra vocês Muita coisa Vamos fazer muita coisa Eu tô tremendo, Caras É sério É sério É sério Muito obrigado, IpSoft Muito obrigado, Gui Se tem uma coisa que eu Velho Sou apaixonado em games Principalmente por acompanhar bastante Assassin's Creed É a ambientação E a ambientação desse jogo Está de um patamar Acima, cara Está muito bonito E Uma das coisas Que eu mais curto Na ambientação É O pôr do sol Eu gosto muito De ver o pôr do sol O horário do dia Nos games Pra mim Favorito É o pôr do sol E olha os caras lá Espera aí E o pôr do sol Desse jogo Está incrível, cara Está incrível Opa, opa, opa Vamos pra lá, né? Boa Granada Podemos testar Essa belezinha Já nesses cobaias Aqui, ó Foi Ficaram vivos Caraca Sai daí, Calil Caramba Os caras ficaram vivos Com uma granada, velho Beleza Vamos lá Na beta Eu fui bem Aqui Na alpha Eu fui bem E na versão final Eu faço essa merda Mas tá bom Vamos lá Uou Legal, legal, legal Caras Olha esse lugar Na real, meu Olha isso Muito foda Muito foda Tem uns malaca Ali na frente Legal Colete Como vocês estão vendo Galera Eu acho que todo mundo Jogou um pouquinho Desse game Na beta Aberta Mas quem não jogou Não tá ligado Esse game Ele mistura elementos De Ghost Recon Wildlands Com também Elementos de RPG Que nós vimos Em The Division Caras Então sim Vocês não viram Errados Aquilo ali Era nível Do nosso equipamento Sim Ok Ok E Ei Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada E agora Ei Esses Não vêm aqui Para uma vaca Eles são Mães Mães Sai da árvore, tio! Beleza. Opa, opa, opa! Não, cara, não é pra você subir aí, não, velho, mas tá bom, vai. Headshot no Feliz. Ok. Tem mais um ali, hein? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Beleza. Novas botas, ok. Nível mais alto, boné também. Ok. Olha essa chuva, velho. Cara, é muito foda. Olha a nossa estamina, né? Ali embaixo também comendo, ó. Aí tem que dar uma parada. Isso também é possível melhorar nas habilidades depois. Ai, meu Deus, que lindo! É que é aquele momento tenso, né? Tormclap, 11, this is Weaver, come in, over. This is Weaver, come in, over. Anything? Oguaz. Contact, contact! Check fire! Walker! Sorry, Weaver. Eu não me acostumei com essa cena ainda, caras Na moral Bom, aqui está o Walker vazando Beleza Então, esses são os Wolves Liderados pelo Ghost Traidor da causa E como eu falei Temos elementos de RPG aqui Então, vejam É clássico de RPG Caveirinha em cima da cabeça do inimigo Não vai Então, por mais que eu já vi Nego matando aqui esses caras Não vou arriscar Porque no máximo, dois tiros É hit kill Então, não vamos abusar, vamos embora Vai chegar a hora A hora deles vai chegar Compensação já tem dois aqui Para nós brincar Isso é um macabre, cara Cara, aqui na Beta tinha mais Cadê o restante? Nossa, está aparecendo dois Eu não sei Bom, vamos embora Eu só viro Eu só viro Primeiro kill do dia Esses caras são mal Eu não sei o que todo mundo está preocupado Você só pode esperar Que Deus vai matar Eles todos O último que você quer Na esta ilha É um Pissed-off Ghost Opa Ah, estão lá Três Quatro Cinco Olha, esse lance de deitar a arma também Se eu não estiver louco Isso aqui é de Raybon Seek Siege Né, esse lance de você Dar essa caidinha com a arma aqui Bom, beleza Um, 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 um Eu estou tirando a arma Você está tirando a arma Vejo Aqui Seja Seja Um tiro falso, fode tudo, vocês viram? Vai pra lá. Vamos tentar? Beleza. Beleza. Show. Só mais um. Uma morte limpa. Da hora, legal. Ganhamos ponto de habilidade, depois a gente vai usando isso aqui. Delícia. Agora a gente pode de sniper também, caras. Saca só. É moleque, brinca não. Já vamos falar, já. Por isso que eu falo galera, não julgue um game pela sua versão Alpha. Não julgue um game pela sua versão Beta. Muita gente reclamou pra mim, né? Falando, pô Kalil, olha só meu, nem o personagem, né? Ele nem mexe com a boca e tal. Eu estranhei também na Beta. Até comentei, eu acho que isso com vocês na live e tal. Mas aí eu falei, pô, espera um pouquinho aí. É Beta. É Beta. Então com certeza isso aqui vai estar corrigido na versão final. E sim, ele abriu a boca. Legal, legal, gás. Bora. Aqui eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Ou seja, deixa os caras pra lá e nós vamos focar ali no veículo deles. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Galera, não sei se vocês conseguem notar, né, por aqui, porque o YouTube, ele derruba muito a qualidade do vídeo, né, então, o que eu tô vendo agora, com certeza, não é o que vocês estão vendo no vídeo upado, mas, caras, a qualidade é notável, melhorou muito, melhorou muito, absurdamente, caras, o gráfico ficou ainda melhor do que já era na versão que eu acredito que vocês todos jogaram. Bom, vamos lá. Adeus, cara. Ô, louco, ele baixou, puta merda, tá bom, só adiou o inevitável, vamos lá. Caras, eu tô numa felicidade, que eu não me aguento. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh-huh. Hey, someone told me they test something new out here. Mano, o cara se mexe na hora que eu tento travar a mira nele. Ah, adiós. Legal. Vale. Vale. Ah, ah, ah. acho que por aqui não tem mais nada não, vamos lá cara, sai daí ó, podem ver ali no mapa galera os pontos de interesse que delícia vamos parar aqui, vamos parar aqui ah, me lembro daqui é uma caverninha faltou a tocha da Cassandra aqui mas dá pra ver, legal legal são pontos de interesse que vão aparecendo a mais no mapa pra que a gente possa ir lá procurar peças de armas entre outras coisas ué, sobe cara uou, legal, legal, legal de nível maior ainda então, sai você entra você cara ó muito top muito top lembrando galera que aqui ó caso você não tenha gostado do seu gosto você pode ainda melhorar ou mudar a aparência dele tá ok então vamos lá detalhes ó, eu não tinha colocado nenhum detalhe se eu quiser acrescentar eu posso colocar tá vendo mas não nesse primeiro momento eu não quero nada sai pintura tatuagem olha só que massa velho e pode ver tá vendo aí ó compre da loja da Maria em Aron que é o lugar onde nós vamos daqui a pouco quem jogou conhece então vários itens é possível conquistar né ou comprar em algum lugar do mapa tem a tatuagem para os dois braços pintura facial também olha só ficou parecendo o William Wallace aqui mas não ó headset headset é isso? é olha só aqui no ouvido vai ficar esse aqui óculos por enquanto eu não vou colocar nenhum mas depois eu vou caçar esse danado aqui ó calhuzão né velho calhuzão calhuzão legal e tem esse aqui esse óculos nós conseguimos depois de conquistar depois de terminar né finalizar uma missão legal caras legal a mochila também dá para trocar já tem olha só temos algumas opções já de camiseta mais opções do que tinha na beta se eu não estiver enganado máscara isso aqui é do caramba velho só aqui só vou colocar isso aqui por enquanto que eu acho que é interessante arma branca olha ó caraca que bonitinho isso aqui velho irado vou ficar contigo não não vou colocar você agora mas ó é bem legal é bem legal e os logos caras olha só tem um monte tem um monte tem um monte eu vou colocar um da Ubisoft velho vou colocar um da Ubisoft vamos colocar esse branquinho fechou caras vamos continuar vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Opa, aqui eu lembro que tinha uns caras bloqueando ali, ó. E tem mesmo, ó no mapa ali avisando, ó. Olha os malaca lá, ó. Eles estão muito agrupados pra gente tentar matar eles desse jeito, meu. Então, vou tentar usar uma granada. Ó, eu acho que todo mundo já sabe, mas caso não, tá aqui uma das novidades do game que é, saca só, se camuflar, caras. Então, existem situações que ele vai jogar lama em cima, neve e tal. Isso é muito legal. Cadê você? Cadê você, cara? Aqui. Opa. Ah, não. Esse aqui é menor. Nível menor. Eu acho que tem uma pistola nova ali também. É, ó. Legal. 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 Caras, olha que da hora isso. Isso. Ahn... Não, 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 não. E aí, aqui estamos novamente, em Erwin, Erwin, acho que é esse o nome. É o local onde nós podemos fazer muitas coisas. E aí, 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 aí... E aí, 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 aí... We're the only two left in our chalk. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here. And some supplies. Can you believe this place, man? Goddamn. My mind's blown. Yep. And they're friendly, more or less, but they're still keeping us on a short leash. You boys know what took out our birds? No clue. But there are definitely hostiles out there. Tying with some troops out there, we're calling themselves wolves. You know who we're dealing with? Now you're dealing with me. You the one in charge here? Who's asking? My call sign's Nomad. I'm the officer in charge of this operation. By operation, I assume you mean the massively wild screw-up. Hey, old man. You playing nice? Let's try to find out why a bunch of grunts are falling from the sky into our laps, honey. Well, someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago overall went dark. Now, we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, the choppers were taken down. Almost half of my soldiers are dead. Best we can tell, there's some kind of military takeover. Sentinel. Military contractors, they put this place under martial law. Using the old boot-in-the-neck technique to enforce it. Skelltech is still making all the high-tech stuff they always make. Except maybe now they're making more weapons. Not exactly the libertarian utopia J. Skell advertised. Where can I find J. Skell? Ah, the head of Skelltech himself. We haven't seen him, but his drones are keeping an eye on his islands. So you think he's still a part of this? I'm just not sure why. All right. Well, I'll put figuring it out on my to-do list. For now, let's see her wounded. Yeah. One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Calm him down, yeah? And then come find me. I'll give you the guided tour. I was in the core. A lot of my buddies joined up with Sentinel after our tour, but they were all assigned to the U.S. protecting banks. Security. I guess this is half a gun. Hmm. Oh, o mapa, os objetivos. Olha o filho da mãe aqui. Beleza. Hope. Hey. How are you, man? Nomad. Who's left? Who made it? Hey, you just relax, pal. I'm doing what I can. You damn superhero. Here. Here's another superpower. I can't find Midas. But Weaver. Hey, you just relax, pal. We'll take care of it, all right? The Wasp. Yeah. And with the comms blackout, I can't reach the ship. But I'll talk to Mad Shells, the big gun. He might have a boat I can use. Don't you worry. I'll come back with some help. Go. Beleza. Nova missão principal. Então, bora lá. Então, bora lá. Então, bora lá. Painel de objetivos. Ghost Recon Breakpoint lhe permite definir seus próprios objetivos livremente, tá? Missões da facção oferecem novos desafios diários pra você ajudar o povo de Auroa a resistir. Conforme pro grid, você recebe recompensas exclusivas. Legal. Temos aqui também objetivos de equipamentos, que é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Você também pode rastrear projetos de armas, acessórios colecionáveis e novos objetivos. Beleza. Temos aí o modo PvP, né? Ok. Falando um pouquinho sobre ele. Missão de tutorial. Converse com os habitantes de Aron pra obter tutoriais de missões. Beleza. Então, vamos lá, caras. Aqui a nossa missão principal. Encontre uma forma de sair da ilha. Legal. Beleza. Fale com Shoes. Shoes, eu acho que é, né? Ok. Ok, tá ali. Vamos lá. Well, uh, Angela e Alicia volunteered to help. O que é seu amigo? Olhando. Obrigado por procurar ele. Você ouviu algo sobre o Lieutenant Colonel Walker? Que o cara que trabalha com as troupes chama-se The Wolves? Ele era o Skeltec militar. Eu sabia que ele era um operador. Você conhece ele? Sim. Sim, nós nos conhecemos algumas vezes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tem grandes planos? Você sabe como eu posso sair dessa isla? Certo. Não deixe nós pessoas regularmente para se defender para nós mesmos, hein? Auklin é 2,000 quilômetros longe. É uma forma muito longa para correr com o seu cão entre os seus braços. Eu não estou correndo, Matz. O U.S.S. Wasp é um pouco de poucos do sul da costa. Se eu puder chegar lá, eu posso voltar aqui com alguma ajuda. O wasp, hein? Eu não tenho certeza que eu fico com a ideia de um monte de poucos correndo na nossa isla. Tem algumas de garheads na porta, também. Bom, se isso é o caso... Olha, eu vou estar com você. Nós sabemos que nós não somos um combate para os primeiros Speck Ops. Então, alguns de nossos amigos, homesteaders e Skel employees, ambos, estão deixando os alianos em um monte de pocos. Você pode lhe dar uma proteção sobre o wasp? Absolutamente. Ok. Eu vou te dizer onde os pocos estão. Legal. Já dá para entender que a história desse game vai ser muito profunda, cara. Vai ser muito bacana e que vai incentivar o jogador a continuar avançando para descobrir o que acontece no final. E é isso que vai me motivar, com certeza. Então, bora lá. Temos que sair daqui, né? Deixe Aron. E se tem uma coisa que eu apanho nessa danada Aron, é como sair daqui. Ah, lá em cima, lá em cima. Beleza. Me dei bem dessa vez. Eu sempre me perco aqui, meu. Sempre me perco aqui. Tchau, tchau, galera. Tá. Aqui é o grande dilema, caras. Modo de jogo. Ghost Recon Breakpoint oferece duas formas de jogar. O modo guiado e o modo exploração. Modo... Caramba. Modo guiado. O modo guiado vem ativado por pré-definição. Os objetivos são indicados nos seus mapas. Igual o que a gente já está acostumado em jogar em games desse gênero, né? Mundo aberto. A cada missão vai mostrando um pontinho no mapa. A gente vai lá. Modo exploração. Olha aí. No modo exploração, você se baseia em pistas para localizar os seus alvos. Então, tipo, você vai conversando com os NPCs, eles vão falando os lugares, as proximidades que você tem que ir para alcançar seu objetivo e você tem que ficar procurando. O modo exploração, o próprio nome diz, é isso, tá? Modo exploração, olha lá. Ele está mostrando, acho que aqui, a diferença, né? Navegue pelo mapa tático e use em X para colocar um sinalizador no local que você identificou as pistas, ok? Então, aqui a gente pode alternar. A primeira vez que eu joguei isso aqui eu apanhei pra caramba porque eu desabilitei sem querer, né? E não sabia chegar em lugar nenhum. Não tinha entendido a pegada do jogo ainda lá na beta, na alfa, né? Então, vamos lá. Modo guiado, tá? A gente pode desabilitar pra ficar mais imersivo e tal, procurando as coisas. Ou vamos deixar modo guiado pra seguir o padrão que a gente já está acostumado. Eu vou deixar modo guiado, caras. Então, vambora. Então, estão vendo ali as dicas, né? Que o game me dá? Então, você pode se orientar por elas ou, no nosso caso, como já pegamos o modo guiado, nós vamos só acessar o mapa. Opa, volta aqui. Ó, tá aqui o mapa, guys. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui, ó. O lugar onde nós temos que chegar. Então, só marcar, beleza? E fica assim. Depois, nós temos que ver se pras missões secundárias também funciona desse jeito. Eu acho que sim, mas enfim, depois a gente vê. Então, tá marcado. Tá lá. Eu acho que já tava marcado. Opa, o que foi isso? Ih, rapaz, olha aí. Eita, nós. Mas, pet de correção resolve isso aí. Vambora. Uma das coisas mais gostosas em Bolsa Recon, né, galera? Pilotar essas belezinhas, caras. Olha isso, meu. Oh, na moral, velho. Que louco, que louco, que louco. Então, vamos lá. É bem ali que nós temos que ir. Vamos dar uma... Fussada, né? Olha isso, caras. Vamos tirar a nossa primeira foto, né? Pra dizer que... Calil sem game da Ubisoft. Ou melhor, Calil com game da Ubisoft sem modo foto. Não é o Calil. Então, vamos lá. Mantejus aí. A tradição. Vamos dar uma chegada pra cá. Beleza. Isso aqui vai virar uma thumbnail ainda. Profundidade de campo. Vamos ligar, claro. E aqui... A distância do foco. Olha só, velho. Estão vendo lá o efeito buquê chegando? Viram? Legal. Abertura de lente. Olha aí. Então, vamos escolher aqui. Eu quero deixar aqui. Vou pegar pelo menos isso. Ok. Hora do dia. Olha isso, caras. Que bacana. Dá pra mudar aí a hora do dia. Pra deixar a sua foto louca, 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 louca. Mas não. Eu quero deixar no... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, Crepúsculo, né? Crepúsculo é louco pra caramba. Vamos lá. Vou vir pra cá. Cadê o solzinho? Aqui. Tá, ok. Aqui nós podemos colocar alguns filtros. Depois eu vou fazer um vídeo só disso, caras. Só de modo foto. Vocês me conhecem? Vocês sabem? Que eu adoro essa porra. Ok. Rolo da câmera. Que isso? Ah. Olha aí, caras. Massa pra caramba, né? Beleza. Aí eu acho que... Olha que da hora, cara. Vamos tirar uma assim. Pra tirar a foto, qual que é o botão? Então... Eu acho que tem que desativar e desativar. É, eu acho que é isso, né? Tá, mas e aí? Ah, tá. Desativa a grade. Ah, beleza. Então eu acho que aqui a gente pega e clica pra tirar a foto. É isso? É, com certeza é isso. E aí voltamos. Volta você também. Eu quero pegar uma outra. Assim. Cara, que foda. Muito foda. E apertando L3 e R3... Ah, desativa, né? O modo. Vambora. Descubra Bivax. Descubra Bivax. Desbloqueie novos pontos de bivax observando-os com o seu binóculo ou drone. Você pode fazer uma viagem rápida a qualquer bivax já descoberto. Oh, interessante. Acesse várias preparações que lhe dão grandes benefícios. Bem legal. A gente já viu isso aqui na Alfa também. Vambora. Vamos lá. Descubra Bivax. 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 pilotando uns helicópteros dá uma saudadezinha de GTA da hora gente, eu já vi o tutorial dos bivacs, eu não quero ver mais ok opa, inimigo, inimigo já é possível ver inimigo mas não é helicóptero, beleza, é caminhão deixa ele lá tá ali, guys freeport quietinho faz cagada agora não, Calil talvez seja bom pra gente poder sair daqui com o helicóptero, chegar mais rápido legal pegar um loot pegar outro loot pegar outro loot depois a gente vai ali pra missão cara, tem loot pra caramba, olha ali do outro lado também não é? não é? Por favor. Eu não vou assustar ninguém. Mads Schultz me enviou. Vocês não parecem como homesteaders. Bem, eu trabalho... Eu trabalho... para Skeltec. Mads é um amigo. Quando Sentinels começaram a arrestar pessoas, ele nos ajudou. Por que ele enviou você? Meu chopper chegou a estação de um navio de um navio de apenas um doze 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 doeste. Eu posso enviar essas boas para aquele navio, e eu posso voltar aqui com a ajuda. Bem... certamente parece melhor do que... tomar um navio de todo o caminho para Auckland. O que aconteceu com o seu chopper? Eu ainda estou trabalhando isso. Você deixou em algum lugar? Sim. Maurice Fox. Essa é minha filha, Harmony. É bom conhecê-te. Me chamo Nomad. Nós conhecemos outro soldado. Ele disse que o nome era Hill. Josiah Hill? Ele está aqui? Não. Ele nos ajudou a traitar alguns dos dos Sentinels, mas ele estava morto. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Nós deixamos ele nessa, uh, fishing, building, area, thing. Eu acho que eu sei o que você está falando. Eu vou pegar eles depois de voltar. Ok. Ok. Deixa vim, deixa vim os inimigos agora. Everyone take cover . 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 Bem, bem, bem tranquilo . . . . Beleza, foram . . . . Está tudo bem . 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 Escute, você tem que pegar essas pessoas, e você tem que sair daqui. O que? Não tem ninguém que me salvar você, e não tem ambulância no caminho. Você tem que correr. Você tem que chegar a Air One. Ok, sim, sim. Você está indo com nós? Eu vou encontrar meu amigo, Hill. O edificio que você deixou ele, foi um ponto de descanso. Pode haver outros soldados. Boa sorte. Alô, como assim? O que é isso? Ei, ei, ei! O que é isso, cara? Da onde surgiu esses caras? Como assim, velho? Porra! Seus apelões de uma figa! Tá, vamos lá dar uma olhada no nosso equipamento. Caramba, velho! Dá um tempo aí, caras. Ok, nível de... Ó, 18, bacana. Não, essa sniper aqui eu vou... Eu vou manter. Essa sniper... Ai, meu Deus, vambora. Vamos ver aqui. Tá, vamos já liberar algumas habilidades, caras. Aumento de XP, ótimo. Você, pra causar... Ai, não tem mais ponto. Que droga. Tá bom. Opa, olha aí! Ganhamos uma arma, cara, na Ubisoft Club. Bacana. Opa, falou pra desmontar armas que não estamos mais usando. Tem esse lance aqui também. Desmontar, olha aí! É igual Assassin's Creed, galera. Tamo em casa. Tamo em casa. Beleza. Tem essa pistola que a gente não usa mais. Ok. Bom, por enquanto só. Será que o nosso helicóptero ainda tá ali? Jamais estará, né? Jamais estará. Tá bom. É... Vamos lá. Vamos ver. Objetivos de armas, colecionáveis, investigações. Não, não quero saber. Aqui, ó. Jace Skell. Missão principal. Encontre Josiah Hill. Ok. Hum, ela tá aqui, ó. Ele, ela. Não sei. Vamos embora. Cara, eu quero ir contigo, caminhonetona bonita. No meio do caminho, a gente pode brincar, claro. Ir fazendo a limpa, ir coletando coisas. Ah, lembrando, pessoal, que agora, né, nós temos o drone. Então, olha aí. Estão vendo? Estão vendo? Legal, né? Beleza. Ó. Vamos lá. Pra cima, pra baixo. Opa, 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 opa. Quem que tá me vendo? Puta merda. Puta merda. Ferrou. Drone, cara. Ferrou. Essa é a hora que... Olha lá, velho, o que ele faz, mano. Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Camuflar. Vocês viram ali? O drone do Walker, né, da Skeletec e tal, te acha. E ele manda, olha só quem. Esses filhos da mãe atrás de você. Só que aí não adianta, cara. Não tem o que fazer. Sai correndo. Não adianta matar um, velho. Nossa. Nossa. Não tem jeito, velho. Você mata um... E morre. E morre em seguida, cara. Não tem o que fazer. Então, vocês viram, né? Passou drone. Velho. Se esconde. Só que o problema ali é que eu não tinha onde se esconder. Vocês viram ali? Não tinha onde, cara. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Tava na praia, né? Mas é foda. É foda. Eles deixam ali, vocês viram? Eles jogam o sinal de fumaça. Em seguida, os wolves já aparecem. Dá até pra pegar um ou outro, mas, meu, eles vieram todos bem pra cima de mim. Não tinha nem muito o que fazer, velho. Tá bom. Vamos lá. Fui parar pra brincar, né? Isso que dá. Deixa eu só ver se a missão ainda tá marcada. Eu acho que sim. Ó. Tá vendo aqui, pessoal? Missão secundária. Então, respondendo a pergunta aí. Dos maninhos que tinham dúvida, né? Se era possível também rastrear as missões secundárias. Sim. São. Então, vamos lá marcar de novo. Beleza. Marcamos. Bora. Dessa vez, tenta ir direto. Liga. Não tentar fazer besteira. Será que dá pra atropelar os malucos? Vamos meter o louco? Bora. É, os caras pulam. Não dá, não. Vambora. Vai pro meio. Vambora. Legal, guys. Então, o nosso objetivo tá... Nossa, tá longe ainda. Tá longe. Achei que já era aqui, ó. Nessa base da Skeletech. Não é. Vambora. Caras, eu acho que eu não vou meter o louco. Tem inimigo pra todo lado, velho. Não dá pra você catar o... O carro e sair metendo o louco mesmo. Não dá. Então, já vamos... Vamos limpando já. Vamos embora. Vamos embora. Pelo menos ou depois, aqueles garotos que se percebem que eles não têm uma chance. Vem cá, que eu não vou deixar você aí, não. Não sei o quanto isso pode ser problemático pra mim depois, né? Então, vem pra cá. Ô, louco, joguei? Tá muito legal isso. Vem pra cá, vem pra cá. Mas, vem pra cá. Fica aí, fiô. Tá, parece que nós pegamos uma pistola melhor. Sim, pegamos. Pistas. Olha aí, peças, galera. Objetivos de arma, legal. Tá, mas a gente não vai lá agora, não. Cara, pior que o lugar que a gente tem que ir, aparentemente, é bem longe, velho. Só que nem eu falei, né? O BO de você sair correndo com tudo é que do nada, velho. Você tromba com inimigos. Ó, tá vendo ali, ó? Só entrei aqui e já... Ah, dane-se, vambora. Ih! Ai! Deu, ó. 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 Não dá pra você ir na pista, cara. Não dá. É muito inimigo, velho. Aí, ó. Tem que pegar esses atalhos aqui, esses trechos, legal. Ó. 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 Ah, tá brincando. Tá vendo? Caí nos caras, meu. Caí em cima dos caras. Só inimigo. Tá bom, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Vou pegar o jeito. Vambora. Não, cara. Pilotava, hein? Vem aqui. Vem aqui. Ok. Vamos lá. Ó, um bivac. Muito bacana. É isso aí, meu amigão. Galera, quando a gente está num bivac, a gente pode preparar coisas, melhorar, fazer criação e tal, mas aqui eu não quero fazer nada nesse momento, tá? Só preparei ele aqui mesmo pra, pra que a gente pudesse fazer viagem rápida depois. E aí? White Rabbit Nomad Josiah Holy shit Nice to see her still above ground Anyone else from your chalk? A few Who were scattered Man We sure screwed the pooch on this one Josiah Josiah I saw Walker out there Hunting down our soldiers You saw who? Lieutenant Colonel Walker Cole Walker Here Fighting our guys There's no way He's turned on us man There's no way for our people to die I guess duty and honor are going the way of the dinosaur So what's your lay of the land? Either Walker sank that cargo ship Or someone he was working with did Look Investigations Investigations Você acabou de obter uma informação que pode solucionar uma investigação Quem afundou o navio militar americano? O WASP Investigations Aqui está a questão pendente Aqui estão as pistas que você coletou Clique aqui para solucionar a investigação Olha que legal, Carlos Legal Então Registros do Jayscale Parte 1 Então está aqui A gente pode ler Vocês podem depois pausar o vídeo, tá? Para ler o que está dito Maurice Fox Sobre o ataque dos drones Que foi aquele Carinha que a gente encontrou lá com a filha dele, né? Ok E agora nós podemos solucionar Jayscale sank that cargo ship Damn Everything that happened here is because of that prick I'll locate Jayscale I met some Skeletech employees I'll see what they know I'll try and round up more survivors We'll link up at RP Delta Sounds good Beleza, ganhamos uma nova pista, legal Agora Agora nós vamos ter que falar com shoes de novo Legal Bom, guys É isso aí Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje Esse é Ghost Recon Breakpoint Ah, moleque Olha que pose do caramba Deixa eu até melhorar isso aqui, né? Colocar um Um fundinho bonitinho Pá Olha, rapaz do céu Bonito demais Então, caras É isso aí Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo Passou de uma hora Peço desculpa pra vocês Mas é que realmente Eu tô muito, cara Feliz 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 Por estar jogando esse game E muito ansioso Pra conhecer um pouquinho mais da história Poder me aprofundar Entender o lance de habilidades Enfim Muita coisa, né? Eu quero trazer tudo isso Aqui pra vocês também Pessoal Mais uma vez Muito obrigado A Ubisoft Cara, pelo carinho Pela confiança Por acreditar em mim Me mandar aqui Pra produzir, né? Meu conteúdo antecipadamente E a todos vocês também Que se hoje a Ubisoft Vê o nosso trabalho É muito graças a vocês Que, cara Sempre estão aqui Formando a melhor comunidade As melhores pessoas Compartilhando Deixando o seu like E assim Fazendo com que o nosso canal, né? Seja reconhecido Seja visto lá fora Pessoal Muito obrigado A todos vocês Nos vemos em Auroa Tá? Dia 4, caras Dia 4 O bagulho vai lançar Pra todo mundo Se você ainda não comprou Vai lá Compra Faz a sua pré-compra, né? Que, cara Isso aqui é jogo Pra muito tempo Vale cada centavo investido Eu garanto pra vocês Se você Bom, se você já jogou Wildlands Você sabe muito bem Do que eu tô falando, né? Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Que eu gosto bastante De trocar ideia com vocês lá O link tá na descrição E curtam também A nossa página Lá no Facebook Procurem por GamerLiuGames Facinho de encontrar É a única que existe Vá lá também Nos prestigiar Beleza? Pessoal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E se tudo der certo Amanhã a gente já faz Uma live aí De duas, três, quatro horas Madrugada Não sei, mano Eu só sei que isso aqui ó Vai longe Valeu! Tchau 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 Tchau